da vigésima legislatura. A presidência solicita aos deputados que façam seu registro biométrico. A presidência, nos tempos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, receber, discutir, votar proposições da comissão, a presidência informa a seguinte correspondência. Eu fiz a fundação da Previdência Complementar do Estado de Minas Gerais, encaminhando o plano de custeio de convigência, de 1º do quadro de 2024 a 31 de 2 de 2025, bem como as demonstrações atuariais encaminhadas à Superintendência Nacional de Previdência Cumprimentar, Previc, baseado na avaliação atuarial do Previcom-MG, de 31 de 12 de 2023. Passa a primeira fada da hora do dia e compreende a discussão e votação de parecer e suas proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei... Projeto de lei nº 242, de 2023, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Mamonas o imóvel que se especifica. Autor, deputado... Avoga a relatoria. De autoria do deputado Ricardo Campos, o projeto de lei em PIC, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Mamonas. Proposição e análise da forma aprovada no plenário, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Mamonas o imóvel com a área de 5 mil metros quadrados, naquele município, registrado sobre o número 2.289, folhas 118, 119, do livro 3D, do cartório de regiões de imóveis do comarco de Espinosa, destinado à sede da Prefeitura Municipal e à creche municipal. A doação pretendida proporcionará a otimização do espaço público, uma vez que o Estado não possui projetos para aproveitamento do bem e a utilização pretendida pela municipalidade. proporcionará benefício para toda a comunidade. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 242.2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno, em discussão. E se essa discussão é em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 544.2023, de autoria do deputado Zé Guilherme, que autoriza o Poder Executivo a doar o município de Coronel Pacheco e Móvel, que se especifica. Desenvolta o deputado Rodrigo Lopes. Obrigado, senhor presidente. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei número 544.2023, a proposição e análise na forma aprovada em plenária, autoriza o Poder Executivo a doar o município de Coronel Pacheco e Móvel, situado no lugar denominado Ribeirão de Santo Antônio, distrito de Água Limpa, naquele município, registrado sobre o número 8881. As folhas 117, no livro 3H do Cartório do Segundo Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Juiz de Fora, para a construção de uma quadra e funcionamento de um centro cultural. Por meio da leitura de documentação, anexada à matéria, percebe-se que a doação pretendida proporcionará a otimização do espaço público, uma vez que a operação permitirá oferecer à população um novo espaço de lazer e cultura. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão para que o projeto se encontre de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atendem ao interesse público, podendo ser transformado em norma jurídica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 544.2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão aparecer, em cessa discussão, os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei. 1.282.23, de autoria do deputado Lucas Lasmar, relator, deputado Roberto Andrade. A proposição e análise, em forma aprovada em plenar, autoriza FEMIG a doar ao Estado de Minas Gerais o imóvel com a área de 15.590 m², a ser desmembrada, conforme descrição ao anexo dessa lei, do imóvel situado naquele município que está sob o número 32.519, da folha 58, do livro 3AE, do cartório de regiomóvel da comarca de Oliveira, para abrigar a escola estadual Mário Campos e Silva. O projeto estabelece ainda a reversão do bem ao patrimônio do Estado, sem fim do prazo de cinco anos contado da lavatia da escritura pública, de doação não se lhe tiver dado a definição, a destinação prevista. A doação pretendida é proporcionar a otimização do espaço público, uma vez que o município pretende utilizar imóvel para manutenção e funcionamento da escola estadual Mário Campos e Silva, proporcionando assim o acesso da população à educação. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1.282-2023, no segundo turno, na forma do vencido e em primeiro turno. Em discussão, aparecia. Encerra a discussão. Em votação, aparecia. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Projeto de lei nº 1.306-2023, deputado Zé Valaviola. Avoca a relatoria e passa a ler o relatório. A matéria é a nada e fora aprovada pelo PNAR, atores do Poder Executivo, adorado ao município de Mendes, Pimentel, imóvel com a área de 2.000 metros quadrados, situado na Rua Bom Jesus, centro do município de Mendes, Pimentel, ao estado sobre o número 1.782, folha 125 de 3A do cartório de imóvel da comarca de Mantena. Verifique a comissão de comissão de justiça e apresentou o substitutivo do mínimo com o intuito de adequar o texto à técnica legislativa. Por esse motivo, apresentamos o substitutivo do mínimo a fim de evitar futuros empecidos e efetivação da prática da operação tratada. Diante de exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.306-2023, no segundo turno, na forma do substitutivo nº 1 ao vencido em primeiro turno. Em discussão, parecia. Em cessa discussão, os deputados que aprovam permaneçam como estão aprovados. Projeto de lei sobre a desafetação do texto da rodovia que especifica o texto do Poder Executivo do Arara, correspondente ao município de Laginha. Autor, deputado João Magalhães. Desenvolvido, relator, deputado Rodrigo Lopes. Aparecer segundo turno do projeto de lei nº 13.16-2023, a proposição e análise na forma aprovada em plenário determina, no artigo 1º, a desafetação do trecho da rodovia MG 108, compreendido entre os quilômetros 218.4 e o quilômetro 221.7, com extensão de 3.3 quilômetros. No artigo 2º, o Poder Executivo autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Laginha a área correspondente a esse trecho rodoviário, a fim de que passe a integrar o perímetro urbano municipal para a instalação da via urbana. Por fim, no artigo 3º, determina que a área objeto da doação reverterá o patrimônio do Estado, se fim do prazo de cinco anos contados a publicação da lei autorizativa, não lhe tiver sido dada a destinação prevista. Ressalta-se que a doação de trecho de rodovia estadual para domínio municipal não implica alteração da natureza jurídica deste bem público, pois, como via pública, ele continua a ser afetado ao uso comum do povo. A modificação básica incidirá apenas sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar o domínio público municipal. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que o projeto se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e pode ser transformada em norma jurídica. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 13.16.2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Em discussão, parecer. Incessa a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 3.105, de 2021. Autoria do deputado João Vítio Sovriar. Relator, deputado Roberto Andrade. Projeto de lei 3.105, de 2021. Pretende autorizar o Poder Executivo ador ao município de Itabirito. O imóvel com a área de 2.000 metros quadrados, situado no distrito de Acurui. Naquele município, registrado sobre 5.567, fora 134, ali, 3D, do cartório de imóvel da comarca de Itabirito. Para o funcionamento de uma unidade básica de saúde, UBS. A Prefeitura de Itabirito enviou o ofício 202, de 2022, por meio do qual o chefe executivo concordou com a comparação do bem ao patrimônio público do município. Concluindo que a doação do imóvel objeita a matéria, em exame, otimiza a utilização do espaço público, sendo, portanto, meritória e oportuna. Contudo, entendemos que necessário apresentar o substitutivo. E uma firma de ajustar o texto da proposição à técnica legislativa. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.105, de 2021, na forma do primeiro turno, na forma do substitutivo, número 1 a seguir apresentado. Em discussão, apareceu. E se essa discussão, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa a segunda fase da hora do dia, que cumpre a discussão e a votação da proposição, dispensa a apreciação do plenário. Requerimento 6.367, em turno único. Autoria do deputado Lucas Lasmar, requer que seja encaminhada ao governador do Estado e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de providência para intervenção imediata, com vistas à solução de vícios construtivos ocultos e outras anomalias nos princípios, nos principais elevadores da cidade administrativa, com fundamentação da última inspeção realizada pela empresa Vistoriar. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 6.372, em turno único. Autoria da Comissão de Segurança Pública. Requer que seja encaminhada ao governador do Estado, pedido de providência para que seja utilizada a linguagem formal nos documentos oficiais, entre os poderes executivos e legislativos, demonstrando o necessário respeito da comunicação entre os órgãos. Em votação, requer que seja encaminhada ao governador do Estado, voto de conclusão, o senhor Jarba Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Estado, pela eleição do cargo de presidente do Conselho Nacional e dos Procuradores do Estado, do Ministério Público do Estado e da União. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento 6.635, de 2024. Aprovado. Requerimento 6.635, de 2024. De autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Requer que seja encaminhada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedido de providência para a designação de juiz substituto ou titular para a comarca de Espinosa, considerando que o fórum foi inaugurado na localidade há mais de um ano, estando sem magistrado responsável e que já acumula cerca de 15 mil processos que aguardam o julgamento da solução. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam. Pela ordem, senhor presidente. Permaneçam como estão. Pela ordem, deputado Ricardo. Gostaria de apresentar. Primeiramente, quero cumprimentar o novo presidente, Roberto Andrade, pela bela condução dos trabalhos aqui na Comissão de Administração Pública. Cumprimentar também nossos colegas, deputado Rodrigo Lopes, deputado Lucas Lasmar, que pautam esses assuntos tão importantes na vida dos municípios, em especial dos nossos serviços públicos de todo o Estado. Queria aqui emendar esse requerimento de 6.635, uma demanda muito justa lá da nossa Comissão de Assuntos Municipais, onde, como coautor dessa proposta, nós queremos pedir a essa comissão todo o apoio com relação ao projeto de lei que tramita nessa Casa, vinda do Tribunal de Justiça do Estado, com relação à divisão judiciária do Estado. Nós observamos, deputado Lucas Lasmar, também no Judiciário, um abandono cometido pelo Estado, do ponto de vista do arcabouço jurídico, com a região mais pobre do Estado. O Norte de Minas, o Jequitinhon, o Mucuri, o Noroeste, deputado Roberto Andrade, sofre com milhares de processos parados pela falta de juízes. E nós vimos aqui, no próprio PL, que tramita nessa Casa, comarcas do Sul de Minas, do Triângulo, da Grande BH, que já possuem um arcabouço jurídico de pessoal com contingente suficiente, sendo contemplado ainda mais. Então, nós vimos aqui um caso alarmante do município de Espinosa, com mais de 15 mil processos parados, que é a mesma coisa, de Manga, de Monte Azul, de São João da Ponte, de Porteirinha, de Novo Cruzeiro, de Águas Formosas, de Arinos, que possuem processos parados, porque não tem juiz para poder atender a demanda do município, da comarca, prejudicando milhares de pessoas carentes daquela região. Então, o nosso pedido é para que, além do Tribunal de Justiça, tomar providências com relação à designação de juiz titular para a comarca de Espinosa, que possamos também solicitar, nesse mesmo requerimento, que seja emendado à comarca de Manga, de Monte Azul, de São João da Ponte, de Porteirinha, Novo Cruzeiro e Águas Formosas, para que nós possamos tentar promover um pouco da equidade judicial. Em votação, requerimento, salve, emendas. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, as emendas. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Pela ordem, deputado Lucas Lamar. Suspenda a reunião por alguns instantes. Agora, com a presença da deputada titular dessa comissão, deputada Beatriz Serqueira, e passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento de discussão e votação de proposições da comissão. Pela ordem, deputado Ricardo Campos. Obrigado, nobre presidente, deputado Roberto Andrade. Quero cumprimentar aqui também a deputada Beatriz Serqueira, essa defensora dos servidores e do serviço público de todo o nosso Estado. Cumprimentar o deputado Rodrigo Lopes. Primeiro, agradecer a essa comissão, agradecer ao nosso plenário, pela aprovação, ontem, em primeiro turno, e já pedir ao nosso presidente para que coloque em pauta aqui na comissão o quanto antes, que foi a aprovação do projeto de lei, onde está sendo feito jus a uma demanda antiga e histórica lá do município de Brumadinho, com relação ao projeto de lei 1891 de 2023, que trata da municipalização da Casa de Cultura Carmelita Bassos, na cidade de Brumadinho. Eu cumprimento ali o nosso amigo, secretário municipal de turismo, o Arnaldo Rodrigues, a Priscila Stéfani, diretora de departamento, e que colabora com o nosso secretário Arnaldo, e também o Herbert Fernandes, diretor da Secretaria de Patrimônio Cultural do município, onde essa aprovação em primeiro turno ontem na casa, e agora contando com o apoio dessa comissão para que nós possamos aprovar o quanto antes no segundo turno, dará condições de fazer uma ampliação da estrutura do imóvel, dará condições de colocar ali, deputado Roberto Andrade, um museu histórico da vida do povo de Brumadinho, e principalmente de todos os acontecimentos ao longo da trajetória do município. Quero aqui também agradecer o apoio dessa comissão com a aprovação do nosso projeto de lei com relação à doação do imóvel do Estado ao município de Mamonas. Para vocês terem ideia, Mamonas, com 32 anos de emancipação, nós temos lá a Prefeitura, que ocupa um espaço do Estado, e que, em 32 anos, nunca pôde ser reformada, nem ampliado, nem dado uma dimensão melhor para a qualidade do serviço público, e com essa doação agora, deputada Beatriz Sequeira, o município vai fazer um centro administrativo para poder acolher bem os servidores e dar um dinamismo melhor àquela gestão. Então, quero agradecer, e, de antemão, quero aqui apresentar alguns requerimentos. O primeiro é um requerimento de moção de aplauso, o voto de congratulações ao doutor Antônio Fabrício de Matos Gonçalves pela sua indicação pelo presidente Lula ao cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho em abril deste ano, com a pós-prevista para maio até junho agora deste ano. Doutor Antônio Fabrício, Antônio Fabrício já foi presidente do AB em Minas Gerais, é o nosso conterrâneo de Brasília de Minas, foi professor da nossa deputada Beatriz Sequeira, um grande amigo e um defensor das minorias que, com certeza, vai ajudar e muito a acelerar o trâmite do judiciário com relação às questões trabalhistas para quem mais precisa. Então, essa casa, queria apresentar esse requerimento, onde nós solicitamos essa congratulação, esse voto de congratulação, e quero trazer aqui também, deputada Beatriz, e contar com o apoio dessa comissão, uma situação muito delicada que nós vivemos nos últimos 15 dias em Montes Claros. Infelizmente, uma ação arbitrária da Prefeitura de Montes Claros, em colúio, em total acordo com o governo do Estado, em fechar os leitos pediátricos do hospital universitário daquela cidade, da Unimontes, por um período, para a população da região do Norte de Minas, do Jequitinhonha, do Mucuri, acarretou a perda da vida de uma criança de oito anos, que, ao chegar em Montes Claros, não tinha leito para recebê-la em função de uma ação administrativa política daquele governo. E aí, mediante as críticas da mídia, aos nossos posicionamentos políticos, a Prefeitura, dias após, reverteu a situação, inclusive anunciando a abertura de mais 10 leitos, mas a situação está catastrófica. Para vocês terem ideia, nós estamos em uma situação, deputada Beatriz, que não tem concurso no HU, não tem concurso na Unimontes, os salários defasados, os professores, os trabalhadores trabalhando por mais de 12 horas seguidas, sem gratificação, sem condição salubre. E nós queremos pedir aqui que essa comissão aprove um requerimento para que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a CEPLAG, para que a SEGOV, para que a Saúde, o Secretário Estadual de Saúde, tome providências, porque nós vamos viver um colapso daqui a um mês. 555 servidores que foram contratados por um processo seletivo, eles terão seus contratos encerrados, e o Estado não manifesta qual vai ser a atitude com relação daqui a um mês. Nós estamos pedindo, desde fevereiro, um concurso público, mais provimento de vagas pelo HU, e a Unimontes afirma que tem tentado, junto ao governo, e o que nós sabemos é que o governo não tem tomado atitude nenhuma. Então, nós pedimos aqui a aprovação de um requerimento para que a Unimontes, a CEPLAG, a SEGOV, a Secretaria de Saúde tomem providências para, no mínimo, garantir a prorrogação desses contratos de forma imediata e que façam o processo seletivo e o concurso. Não tem lógica um hospital universitário, o único hospital universitário de Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais, não ter condições dignas de trabalho, não ter recursos para manter uma condição digna para os seus trabalhadores, o que está acarretando perda de vidas. Então, nós queremos pedir a prorrogação do contrato desses 555 servidores públicos do município de Montes Claros, que termina no dia 30 de junho, que já está aí, e pedir também o concurso, que possa promover a valorização dos servidores daquele hospital, e mais ainda, uma intervenção da Secretaria Estadual de Saúde na cogestão participativa da Prefeitura de Montes Claros. São mais de 200 milhões de reais que a Prefeitura está retendo, escolhendo qual paciente de qual cidade vai ser atendido em qual hospital em Montes Claros. É um absurdo o que está sendo feito pela Secretaria Municipal de Saúde, a Dulce Sarmento, pelo prefeito do município, Humberto Souto, que acha que os recursos que são do SUS, que são do povo brasileiro, do contribuinte, têm que ficar refém da vontade política de Montes Claros. E nós temos diversas pessoas, diversos cidadãos de todas as cidades do Norte de Minas esperando há mais de dois meses cirurgias de ortopedia, cirurgias simples, que, em tese, os nossos hospitais têm capacidade de fazer, e a Prefeitura fica escolhendo para quem vai atender com seus apadreamentos políticos. Então, acho que tem que ter uma intervenção. E aí, os nossos dois requerimentos, nós pedimos aqui que essa comissão solicite a CEPLAG, a Unimontes, a Segov e a Saúde, que elas se posicionem no sentido de dar garantia da continuidade de que todos os servidores que estão lá no Hospital Universitário Clemente de Faria seja prorrogado o contrato deles e, mais ainda, seja informado a essa casa sobre a execução de um processo seletivo para garantir que não falte trabalhadores para atender o povo de mais de dois milhões de habitantes daquela região de 86 municípios. E, ao mesmo tempo, nós queremos promover aqui uma audiência pública para chamar esses agentes aqui nessa casa para que eles se justifiquem desse dano que estão causando ao povo. E aí, digo mais, qualquer profissional que incorre sobre a vida de um ser humano, ele tem que ser culpado por aquela perda. Será que essa morte dessa criança que foi negada o atendimento a ela vai imputar lá no inquérito da Polícia Civil só ao médico que não atendeu, só ao enfermeiro que não recebeu, ou será que esses gestores que deixaram de garantir o leito para eles, para esse atendimento também não tem que ser punido, não tem que ser penalizado. Então, nós queremos promover uma audiência pública chamando aqui a Prefeitura de Montesclados, chamando aqui a Superintendência do Hospital Universitário, a Reitoria da Unimontes, o Secretário Estadual de Saúde, chamando aqui todos os consórcios de saúde da região que estão sendo penalizados, estão sofrendo com a restrição colocada pela Prefeitura de Montesclados no atendimento da rede SUS na região em reter os recursos e não garantir o atendimento. Então, eu queria contar com os novos colegas para a aprovação desses dois requerimentos. Muito obrigado, presidente. E isso é o da congratulação ao Antônio Fabrício. Estamos aqui com alguns requerimentos que foram apresentados na reunião, recebidos na reunião anterior e outros que já foram recebidos agora, mas nós, para ganharmos agilidade e a prerrogativa do presidente, também esses que foram recebidos hoje, nós também vamos colocar em votação. Não só os que foram recebidos na reunião anterior, mas também os recebidos, nós já vamos receber e colocar em votação. Gostaria só de fazer uma observação sobre a fala do deputado Ricardo Campos sobre a nomeação do advogado, ex-presidente da UAB, doutor Fabrício, para o Tribunal Superior do Trabalho, dizia que Minas Gerais esse ano foi muito prestigiada pelo nosso poder judiciário. Nós tivemos o ministro Afrânio, desembargador do Tribunal do TJMG, foi nomeado ministro do STJ, há vários anos ele tinha se colocado em lista por três vezes, e agora o doutor Fabrício também nomeado para o Tribunal do Trabalho. Adilene, então, Minas Gerais voltando a ocupar cargos de relevância nos tribunais superiores em Brasília. Isso é muito bom para os mineiros, são realmente profissionais de extrema competência. E lembrar também que todos esses advogados, esses magistrados que foram nomeados, tiveram amplo apoio aqui também da Assembleia Legislativa, a manifestação unânime aqui da Assembleia Legislativa. Então, é importante termos os mineiros, prestigiar os nossos conterrâneos, pessoas da mais alta competência que estão voltando a ocupar cargos relevantes do poder judiciário em Brasília. E recentemente, agora, esse ano, já tivemos dois mineiros lá, que é o doutor Afrânio, desembargador, aí desembargador, hoje ministro, e agora o doutor Fabrício, que foi presidente do AB Pessoas, que eu tenho conhecimento pessoal, e que registro aqui, faço das palavras do deputado Ricardo, minhas palavras. Então, vamos aos nossos requerimentos. Requerimento 8.232, vou ler todos e colocar todos em votação em bloco. Requerimento 8.232 do professor Clayton, que pediu de informação sobre a reportagem vinculada no site Vai na Fonte, que coleciona na INC, em anex, reportagem que acusa o governo de Minas, especial secretaria da Fazenda, ao adquirir o software que espiona contribuintes. Requerimento do professor Clayton, para debater a nota técnica da secretaria da Fazenda, que era sem dúvida sobre a mesma, sobre explicar a necessidade de medidas de sua legalidade relativa à transferência da utilização de crédito acumulado de CMS. Solicitação atendida e novas solicitações. Requerimento da deputada Lohana, que solicita pedido de providências transparência e lisura no processo de concessão de transtenciamento no centro de formação de condutores, esclarece atualmente a invenção de custos relacionamento à credencial de instrutores, implementação de mecanismos que solicitam ações e possibilita de maior transparência compartilhamento de dados e informação e criação de ouvidoria para denúncia por ação de alunos, doutores e cidadãos. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que solicita audiência pública para debater alternativo fornecimento da EMATER. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, para debater a importância da ação de medida do governo do estado para melhoria da infraestrutura e a operação do quadro pessoal visando melhoria da prestação de serviço público do hospital João Paulo II da FEMIG. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada a visita do hospital João Paulo II. Requerimento do deputado do professor Cleiton, que requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento pedido de informações sobre a atuação da defesa civil do estado de Minas Gerais sobre a chuva e suas consequências do estado de Minas Gerais. Requerimento do da deputada Lohana que seja encaminhada a SEMIG em Mar de Espanha pedido de providência para a implementação e o GEN de medidas melhoria da qualidade de serviço no município de Mar de Espanha. Requerimento da deputada Lohana seja encaminhada da SEMIG pedido de providência para que sejam implementadas ações no município de Curvelo. Requerimento do deputado professor Cleiton ser realizada a audiência pública para debater as medidas que vêm sendo adotadas no estado de Minas Gerais para evitar e prevenir o combate de tragédias ambientais pelas chuvas. Requerimento da deputada Beatriz Ferqueira que seja realizada a audiência pública para debater os impactos do projeto de lei 2239 de 24 de autoridade do governador do estado que institui o sistema de proteção social dos militares do estado de Minas Gerais. Requerimento do deputado do deputado do deputado Campos que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo de Segove por dia de providência para que seja adotada a medida necessária para garantir a continuidade de todo o serviço de saúde atualmente ofertado pelo hospital universitário. Requerimento do deputado do deputado Ricardo Campos que seja realizada audiência pública no município de Montes Claros para debater o caos na saúde do município de Montes Claros. Finalmente, requerimento do deputado Ricardo Campos que seja formulado voto de congratulação com Antônio Fabrício de Márcio Gonçalves por sua indicação ao cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho em abril deste ano pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em votação cada um... Em votação os requerimentos cada um por sua vez os deputados que aprovam permaneçam como estão aprovados. Cumprida a final da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária determinada